Alô galera de Jacareí, Paróquia Imaculada Conceição, Padre Pedro Olha, é uma alegria estarmos juntos e estarmos testemunhando vida Isso vai acontecer aí na paróquia daqui a alguns dias Quando estaremos juntos para falar de vida, falar do novo CD E falar da experiência comunitária junto com o movimento de células católicas Então aguardem, se preparem porque eu já estou chegando E para mim é uma alegria e já agradeço, viu Padre, pela abertura e pelo acolhimento Deus abençoe, muito obrigado pela oportunidade No compasso do coração do Senhor Para o alto